E aí, meu chegado, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à sexta e última parte da série de gameplay de Castlevania Bloodlines. E bom, pessoal, hoje, né? Chegou o dia, né? Hoje nós iremos enfrentar o Drácula, tá? A última fase do jogo. E essa fase se passa na Inglaterra. Então, né? Vamos aqui dar o start. Bom, gente, essa fase aqui, ela é bem complicadinha, tá? Mas o desafio dela não é porque ela tem um level design interessante e nem nada disso não. Então, o level design dela é bem simples, mas o que avacalha ela é o jeito que a fase é, cara. Não entendi foi nada. É algo assim, bem... que não é legal. E começa aqui, ó. A segunda sessão da fase. Tem esse hall aqui espelhado. Isso aqui atrapalha muito pra vocês se acostumarem, tá? E essa aqui é uma das fases que eu mais morro. Porém, pra não dar Game Over, você tem que vir aqui, ó. E quebrar essa vela, tá? O que é que acontece? Se você quebrar essa vela naquela posição ali que eu estava. Eu não faço ideia! Você vai ficar dropando uma vida, tá? Isso evita de você ir tomando Game Over. E também, né, tem as medusas réis pra ficar atrapalhando o seu progresso nesse corredor aqui. Calma. Eu estava apertando pra baixo. Estou confundindo com o Land of Blood e o Drácula X. Você aperta pra baixo e não toma o knockback. Aqui a segunda parte, ó. De cabeça pra baixo, né? Isso aqui também é uma parte que você tem que tomar cuidado. Por sorte, os chefes dessa fase não são difíceis, tá? São bem fáceis. Inclusive, o próprio Drácula, ele é bem de boa. Vamos aqui com calma. Subir aqui. Isso. Mais um. Esse Axe Armor aqui, né, ele morre com três ataques, como vocês podem ver. Ataques longos, no caso. E, né, conseguimos passar de primeiro. Ainda bem. Ah, miserável. Aí, aqui, é uma partezinha que requer um pouco de paciência, tá? Vou pegar aqui o bumerangue. Eu sei que tem um bumerangue aqui. Vou pegar ele, que é pra... Não ter risco de eu sofrer. Tá vendo? Aí, vem um... Umas armaduras, porém, elas morrem com um único hit. Detalhe que essas armaduras aqui... São as mesmas que você enfrenta lá na primeira fase, tá? É mesmo, é? É o chefão de lá. Na primeira fase. Só que você tem que tomar cuidado que eles vêm... É bem raro pra cima de ti. Uma boa opção, né, é utilizando o bumerangue. E aí, eles não vão te surpreender desse jeito. E passamos. E essa aqui... É uma escadaria que te leva pro meu chefe da fase, tá? Só que... Eu vou ter que dar uma farmadinha aqui. Pegar o machado, tá? Porque o machado... Nessa parte aqui é o que vai ajudar mais. Eu acho que eu vou formar pelo menos uns... 60 corações, né? Cristais, né? No caso. Pegamos... Trovão. Vamos aqui farmando. É... Quando eu tiver lá na quantidade que eu... Achar que está bom, eu volto o vídeo, tá, gente? Então, vamos lá. Bora! Bom, gente. Estamos aqui de volta. Vou ficar só com o instante de coração aqui. Aí você pergunta o que chefe é isso. Bom, o chefe é a morte. Porém... Você não vai enfrentar a morte logo de cara, tá? É um boss rush. Aí você tem que ir acertando essas cartas aqui, ó. Eu vou acertar... Essa aqui... Eu acertei uma carta que ele... Que faz a morte atirar. Pelo menos conseguiu desear do tiro. Vamos ver. Isso aqui é HP. Né? Detalhe que no... No modo expert... A morte não dropa HP, tá? É o quê? Não existe carta que dropa HP. Esse aqui é o chefe que eu acabei de escolher. Vamos ver que chefe é. Ah, é o gárgula da... É o gárgula da... Da torre de pisa. Vou utilizar aqui... Esse poder aqui, né? O trovão. Esbanjar um pouquinho dele. Esses chefes aqui, eles estão mais fracos, tá, gente? Não tão... Assim, de... É... Fortes como... Nas fases em que eles se encontram. Que facilita um pouco, né? As coisas. Vamos ver. Ele vai... Fazer a... As quedinhas que ele... Dele. Calma. Ele acabei tomando dano, né? Mas... Beleza. É bem tranquilo. Primeiro já foi pra vala. Agora vamos escolher o próximo chefe. São três chefes, tá? Que você escolhe. Vamos ver o próximo. Esse aqui. Pronto. Esse aqui é o... O golem da... Da segunda fase, tá? Aqui é... Você tem que... Bater nele assim, né? Não consegui dar dano nele. Pronto. É o tanto de dano que eu dei só com uma machada. Né? Porque ele... Não tá... Assim, tão forte, né? Como... Na fase em que ele se encontra. Aí não é tão difícil. Pronto. Esse aqui já foi pra vala. Nós vamos aqui pro próximo chefe, né? E a morte é difícil, tá, gente? A morte é um chefe assim, bem tranquilo. É bem provável que eu acabei morrendo pra ela, né? Mas... Acontece, né? Agora vamos escolher aqui a próxima carta. Só faltando duas, né? Essa aqui é a carta que a morte vai atirar. Agora é só sobra a carta do chefe. Pronto. Agora pegamos aqui. E vamos enfrentar ele. Esse chefe aqui é a engrenagem da... Acho que é da quarta fase, né? É. Ele também é bem fácil. Você tem que ficar acertando chicotado nessa pequena esfera que ele tem no centro. Que é o único local que eles estão mandando. E rapidinho... Ele vai pra vala. Calma, filho. Segura mais essa. Mais essa outra. E mais essa aqui. Ô, filho. Sério mesmo que se você é aprontado dessa comigo... Fala essa aí, por favor. Bom, já estou com a metade do HP. Aí você se pergunta. Se eu morrer pra morte... Eu vou ter que enfrentar esses chefes tudo de novo? Não. Você... É... Começa direto da morte, tá? No checkpoint. Ainda bem. É... O checkpoint é logo depois que você mata esses... É... Passa dessas cartas aí. E a morte aqui é bem tranquila. Ela tem um padrão bem simples, tá? Vou spamando machado nela aqui. Eu vou acabar morrendo. Vou tentar pular aqui a foice. Segura essa. Ela vai jogar... Essas foicezinhas aqui. Calma. Ela vai vir com o rasante. Eu dou outra machadada. Calma. Segura essa. E... Passamos da morte. Até que foi tranquilo. Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... É... Só pra você não desesperar, tá? Dando machadada assim que o nada voa. Tô... Não é um chefe difícil. É um chefe bem tranquilo. Aí bem aqui... Eu acho que eu vou morrer de propósito, tá? Ou não. É, eu vou morrer de propósito. Porque, né? Com esse pouquinho de HP aqui não rola. Vou farmar, né? Pra poder fortalecer o chicote. Eu vou tentar... Ficar com o chicote de trovão, tá? Aí quando eu tiver com ele eu volto o vídeo. Bom, gente. Pegamos o trovão. Acabou de pegar. Agora vamos subir. Né? E vamos... Enfrentar o chefe. O chefe aqui que nós iremos enfrentar... Vai ser a condessa que ressuscitou o trácula, tá? Ela tem duas formas. A primeira forma dela é essa. Aí você fica aqui abaixado perto dela. Bem aqui. Que é um ponto cego. Que ela não vai acertar com... Com aquela rajada, né? Aqui você pôr. É só que eu pulei tarde demais. Aqui eu vou pegar um pouquinho de distância, tá? Engraçado que eu peguei o negócio lá e... E não serviu de muita coisa. Ela só faz isso, tá, gente? O padrão dela é bem repetitivo. Rapidinho você consegue passar da primeira forma. A segunda forma... Ela só te assusta de primeira, tá? Só de primeira que ela te assusta. Até porque a segunda forma é bem mais fácil que a primeira. Tudo errado. Ela vai criar essas... Energias aí, ó. Que é meio que um tempo. Aí você tem que ir... Destruindo ela assim, ó. Você pula pra cima dela. Dá uma chicotada. E abaixa logo em seguida, tá? É todo tempo assim, ó. Se você errar um... Um ataque. Você tem risco de tomar dano, tá? Porque essas esferas aí, ó. É meio que um... Um número de tentativas, né? Ou... Um tempo mesmo. É... E se elas se fecharem no centro da tela... Você... Não consegue dar dano na... É... Nela e ela ataca. Desse jeito aí. Até porque eu fui tarde, né? E acabei me ferrando. Mas vamos lá. Vamos tentar me concentrar aqui. Tomar essa. Mais essa aqui. Mais essa. Primeira vez que eu... Tomo dano nela mesmo, sabendo da esquema. Porque na época que eu sabia, eu morria... Bastante pra ela, cara. Essas que tem... Essas que tem... Muitas esferas na tela... É que são as que você... Não pode ficar dando bobeira e errando ataque, tá? Tendo que tem mais chance dela... Atacar. Pronto. Já arrancamos bastante HP dela. Agora vamos dar as quatro esferas novamente, né? Que são as mais fáceis. Você... Você... Tem direito a... A errar mais, né? Pronto. Já está quase morrendo. Agora vai mandar um ciclo maior. Ah, não. Quatro esferas ainda. Segura essa. Mais essa aqui. Mais essa outra. E agora só falta um. Já vai mandar aquele enorme de novo. De... Cinco esferas. Segura essa. E ó... Bem simples, cara. Se torna até meio repetitivo, né? A batalha, mas... Vai por mim, cara. Na primeira vez, quando você não sabe... Você fica desesperado. E pronto. Isso aqui já foi pra vala. Agora vamos, né? Enfrentar... O... O chefão do jogo, né? O... O Big Bad Boss. Que essa aqui já foi pra vala. E essa música, cara... Ai, cara. Essa música é boa demais. É a minha música favorita do game, cara. É mentira! Pra quem é fã de Castlevania, sabe muito bem, né? Que essa música aqui é o tema do... Simon, né? Que apareceu no Super Castlevania 4. E pra mim, essa daqui é a melhor versão da música do tema dele, tá? Eu não vou formar agora, tá? Porque... Com esse pouquinho de HP aqui não vai rolar. Ou será que não? Mas vamos lá. O Draco tem três formas, tá? Na primeira, você tem que acertar... Um golpe na cabeça dele. Assim. Tem que tomar cuidado pra ele não... De atacar, tá? Ele é bem fácil também. E a cada forma dele vai ficando... Mais fácil ainda. Segura essa. Já... Arrancamos mais a metade do HP dele. Pronto. Mais dois hits aí vai pra vala. Pronto. Agora mais um. Apareceu, tomou chicotado e já foi pra vala. Agora a segunda forma dele. A segunda forma dele, ele vira um ceifador, tá? Que é a morte. Aqui você só... Vai espumando machado nele, tá? Ou chicotado mesmo. Aqui você pula. Mais outro chicotado nele. Pronto. Isso, cara. Conseguimos... Acabar com as duas formas dele, sem levar dano. Agora a terceira e última forma. A terceira e última forma é o Capitão. Aí aqui você dá... Um ataque nele. Aí vem aqui, ó. No canto. Agacha. Dá um ataque nele. Vem no canto e agacha. Todo tempo assim, ó. Aí quando ele tiver com uma certa quantidade de HP, ele vai mudar o padrão. Aí eu vou utilizar o machado, né? Pra conseguir passar dele. Não é agora que ele vai mudar? Acho que ele muda de padrão quando ele mudar a cor. É. Agora. Aqui você pula. Dá machadado. Pula. Dá machadado. Só que tem que ser no tempo certo, tá? Se você pular errado... Ele... Já acerta, né? Com o foguinho. Calma. Segura essa. É. Foi atrapalhado pelo slowdown. Ele vai machadado. Pronto. Agora ele vai mudar de forma de novo, né? De padrão. Essa aqui ele fica pulando. Essa aqui é mais remetente ao padrão dele no Castlevânia 1. Ele só fica pulando. Passar aqui por baixo dele. Uma machadada. Mais outra. E mais outra. É, gente. Matou ele de primeira, cara. E é porque eu... Eu fui aqui no intuito de morrer pra ele, tá? Porque meu HP estava baixo. E matamos de primeira. E praticamente a série toda foi sem... É... A última fase foi sem morrer, né? Porque... Eu morri... Porque eu quis, né? Na última parte ali. Mas tá aí. Castlevânia Borderlands finalizado. Agora pegar a Orbe, né? E vamos tentar fazer uma pozinha aqui, ó. É, não deu certo. Pelo menos ficou assim. Pronto. Essa última... Batalha aqui foi linda, viu? Pronto, gente. Tá aí. Finalizamos a série com chave de ouro, tá? Com... Jogada bem safe, né? Sem morrer nem nada. É... Foi muito lindo. Então é isso, tá, gente? É... Agradeço a todos aí que acompanham essa série, tá? Eu gostei muito de fazer... Uma série desse ótimo game. É... Meu jogo favorito, né? Do Mega Drive. Gosto bastante mesmo. E, né? Vamos aqui pensar qual o outro jogo que eu vou trazer. Eu não sei. Tô em dúvida em que outro game eu vou trazer aqui pro canal. Eu também. Mas é então isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a olhar quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E... Até... O próximo vídeo. Valeu! O próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo.